E hoje, na minha terceira etapa do Mi Chef, eu irei preparar esse pernil delicioso. Vou furar ele, colocar bastante alho, sal, vou colocar páprica defumada, pimenta do reino e Ana Maria. Vou aplicar também aqui meio limão, gente. Vou mexer, mexer, vou misturar bem misturadinho para pegar o tempero bem nesse pernil, porque hoje eu vou surpreender o meu Mi Chef. Olha como o pernil está bem temperado. Agora eu vou colocar na Wifry. A Wifry já está preparada. Eu vou colocar esse pernil dentro do Wifry. Olha, deu certinho. E vou colocar para assar. Vou colocar 200 graus, 60 minutos. Vamos dar uma olhadinha no pernil que eu estou assando na Wifry para servir para o meu Mi Chef. Há um cheirinho delicioso. Vamos virar agora, gente, do outro lado. Hum, meu Deus do céu, que cheiro bom é esse? Nossa, que cheiro de pernil. Hum, que cheiro bom. Hum, eu acho que esse pernil deve estar delicioso. Hum, hum. Então veja, é hora de experimentar. Está ficando delicioso. Esse queimadinho em cima é o alho, tá, gente? O alho, o alho. Hum, que delícia. Meu Mi Chef, será que vai achar delicioso de pernil assado? Já virei. Agora vamos colocar para assar esse outro lado, gente. Olha aí, gente. Eu acho que já está pronto. Será que está assada? Vamos dar uma olhada. Hum, que delícia. Super assadinha por dentro e crocante por fora. Junto com o arroz e feijão fresquinho, o meu Mi Chef vai amar. Vou colocar também aqui no prato umas batatas doces, gente. O agridoce vai dar aquele gostinho todo especial para o prato. Eu tenho certeza que eu vou passar para a próxima fase. Chefe, eu fiz aí um pernil assado na Wai Fry, com bastante alho e bastante tempero, um arroz e feijão fresquinho e, para acompanhar, batata doce, Chef. Macio. Suculento. Bem temperado. Agora eu vou experimentar com arroz e feijão. Agora vou pegar um pedacinho dessa batata doce para ver a combinação. Combinação perfeita. O pernil está com bastante alho, o arroz e o feijão está fresquinho e esse toque da batata doce, hum, delicioso. Nota 10. Parabéns. Obrigado, Chef. Pode se preparar para a próxima receita que eu vou caprichar. Até a próxima. Até a próxima.